A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. E me faz resultado de alegria e me faz resultado de alegria. E o resumo de alegria, no Senhor, em minha alma recebida, no meu Deus, O que envolveu de salvação como uma veste e com o manto da justiça me morriu. Como um noivo que coloca um diadeiro, como uma noiva que se enfeita com suas joias. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. A Palavra de Deus é perfeita e me faz resultado de alegria. Amém. Amém. Amém.